O resultado das sondagens é o reflexo do primeiro debate presidencial onde, segundo os analistas, Runei teria conseguido ser mais convincente. O estudo mais recente indica que, entre os eleitores prováveis, Runei está à frente com 49% de intenções de voto face aos 45% de Obama. Entre os eleitores registados, a vantagem de Runei reduz-se face a um candidato democrata cujas intenções de voto não registram qualquer alteração. Mitt Runei, que tinha mais a provar que Obama durante o primeiro debate televisivo, parece ter conseguido quebrar a imagem de um político sem ideias. Segundo os estudos de opinião, o republicano é visto como o homem mais indicado para recuperar a economia e o mercado laboral norte-americano. O terreno do debate de campanha deverá agora centrar-se exclusivamente na situação económica do país, o tema mais difícil para Obama enquanto presidente cessante. Um assunto que deverá dominar o debate desta semana entre dois candidatos a vice-presidente, o democrata Joe Biden e o republicano Paul Ryan. O próximo debate entre os candidatos acontece dia 11 de outubro.